A chance da minha vida Seguir essa batida Eu não vou deixar escapar Acreditei e fui além Me dá sua mão e vem também Você chegou para ficar Esperei pra te encontrar Louco pra te ver chegar Hoje eu não vivo sem você Hoje eu não vivo sem você Vem e pode se soltar Só contigo eu chego lá Hoje eu não vivo sem você Hoje eu não vivo sem você Não sabia onde a vida ia me levar Não sabia o que o destino ia me mostrar Hoje eu tô contigo e vou cantando sem parar Quero ver você se apaixonar Para sempre eu vou viver Todo dia com você Até o sol raiar Entre o céu e o mar Vou dançando com você Pra todo mundo poder ver Até o sol raiar Vou aproveitar e dizer Tô na Rocksteam Eu tô na Rocksteam Tô na Rocksteam Vem pra Rocksteam A chance da minha vida Seguir essa batida Eu não vou deixar escapar Acreditei e fui além Me dá sua mão e vem também Você chegou para ficar Esperei pra te encontrar Louco pra te ver chegar Hoje eu não vivo sem você Hoje eu não vivo sem você Vem e pode se soltar Só contigo eu chego lá Hoje eu não vivo sem você Hoje eu não vivo sem você Não sabia onde a vida ia me levar Não sabia o que o destino ia me mostrar Hoje eu tô contigo e vou cantando sem parar Quero ver você se apaixonar Para sempre eu vou viver Todo dia com você Até o sol raiar Entre o céu e o mar Vou dançando com você Pra todo mundo poder ver Até o sol raiar Vou aproveitar e dizer Dona Rocksteam Eu tô na Rocksteam Dona Rocksteam Vem pra Rocksteam Fecha os seus olhos Pode vir sem medo Feel my heart beating now É tudo que a gente sonhou É pra isso que a gente lutou Hoje eu não vivo sem você Para sempre eu vou viver Todo dia com você Até o sol raiar Entre o céu e o mar Vou dançando com você Pra todo mundo poder ver Até o sol raiar Vou aproveitar e dizer Dona Rocksteam Eu tô na Rocksteam Dona Rocksteam Vem pra Rocksteam Dona Rocksteam Eu tô na Rocksteam Dona Rocksteam Vem pra Rocksteam Vem pra Rocksteam Vem pra Rocksteam Vem pra Rocksteam